Hum, sexta-feira santa, qual o significado disso? Vamos pesquisar Representa a crucificação e morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Jesus foi condenado injustamente pelas autoridades A sexta-feira santa é visto como um momento de reflexão É uma oportunidade para pensar sobre os ensinamentos de Jesus Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa Pesquisa diz que apenas 0,1% dos investidores de criptomoedas no Brasil Pagam impostos É isso Deixe o seu like Olá, criptomaniacos Feliz Páscoa a todos vocês Apesar de eu não ser uma pessoa religiosa Aparentemente, a sexta-feira santa é um dia para reflexão Portanto, vamos refletir sobre algumas notícias Principalmente a que saiu hoje Sobre os dados de desemprego nos Estados Unidos Aparentemente, para o governo Ter mais emprego é algo negativo Porque gera inflação Será que isso faz algum sentido? E será que o governo, para combater essa inflação devido ao emprego Vai aumentar as taxas de juros Refletindo numa queda de preço do Bitcoin e das criptomoedas? É isso que vamos analisar no vídeo de hoje Começando por esta notícia aqui do portal do Bitcoin Pesquisa diz que apenas 0,1% dos investidores de criptomoedas no Brasil Pagam imposto Será que as pessoas descobriram finalmente uma ferramenta que possibilita escapar do roubo? O ladrão não consegue mais ter acesso à sua carteira? Isso realmente seria revolucionário E é muito inesperado que somente 0,1% das pessoas paguem imposto utilizando criptomoedas A Receita Federal discorda Como a matéria fala, eles dizem que cerca de 7% dos investidores declaram criptomoedas Mas seja lá 0,1% ou 7% é uma extrema minoria que estaria pagando impostos com criptomoedas E por que será que o governo não está atacando essas pessoas? Será que é porque as criptomoedas impedem que isso aconteça? Segundo a própria Receita Federal, a principal fonte de declaração não vem por parte das pessoas E sim por parte das exchanges, das corretoras brasileiras que te declaram à força Ou seja, mesmo essa minoria da minoria que está declarando criptomoedas O faz não por vontade própria E sim porque teve seus dados vazados por empresas Vazados por corretoras brasileiras, exchanges brasileiras Que muitas vezes também são vítimas do Estado O Estado ameaça essas empresas de fechamento ou de multa Caso elas não vazem os dados dos seus clientes Então nem sempre elas são culpadas Às vezes elas também são vítimas Mas parece que a grande maioria dos brasileiros Já se deu conta de que isso é roubo Isso não é justo E consegue escapar do roubo via criptomoedas E que fique claro que eu não estou incentivando absolutamente nada nesse vídeo Eu estou somente trazendo a palavra do Senhor que está na Bíblia Segundo ele, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa Mas a principal notícia do dia é que o desemprego caiu nos Estados Unidos Mais pessoas estão empregadas Isso é uma notícia muito feliz, correto? A gente deveria ficar muito animado com as pessoas sofrendo menos Conseguindo ter um emprego, conseguindo ter um salário para sustentar suas famílias Só que o Estado não concorda com isso Os dados lá dos Estados Unidos chegaram Estados Unidos tem forte criação de postos de trabalho em março Taxa de desemprego cai para 3,5% Até aqui você pode achar que o governo está gostando dessa notícia Só que não A economia dos Estados Unidos continuou a gerar empregos em ritmo acelerado em março O que pode levar o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos A aumentar as taxas de juros novamente no próximo mês Traduzindo para vocês Aumento de empregos é negativo para o governo Porque ele entende que mais pessoas com dinheiro Significa que as pessoas podem consumir, podem comprar mais coisas E isso elevaria a inflação E como o governo quer combater a inflação Ele precisa te deixar desempregado Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos E que por vós foi retido com fraude Está clamando E qual uma das formas do governo gerar desemprego? Aumentando a taxa de juros Afinal, dessa forma vai se tornar caro para as empresas Pegar empréstimos Conseguir investir no seu próprio negócio E se não tem investimento Se não tem empréstimos nem para essa empresa Nem para os consumidores O que acontece com a venda dessas empresas? É reduzida Se tem menos venda Essas empresas são obrigadas a demitir pessoas E com demissões, pessoas têm menos dinheiro na mão Assim elas não conseguem consumir Não conseguem comprar no mercado E na visão do governo, isso reduz a inflação Como dá para notar, é uma ideia completamente estúpida A inflação não é o aumento dos preços A inflação é o aumento da base monetária Inflar a base monetária Inflar a quantidade de dinheiro na economia E quem faz isso é o governo E não as pessoas As pessoas não têm nada a ver com isso O governo imprimiu muita moeda E agora quer repassar a culpa dele para o trabalhador Uma das consequências de subir a taxa de juros Como vocês podem notar É que as pessoas ficam com menos dinheiro nas mãos As empresas também ficam com menos dinheiro nas mãos E sendo assim, elas têm menos possibilidade De fazer investimentos em mercados mais arriscados Como ações e criptomoedas Portanto, caso isso aqui Esses dados de desemprego Ou no caso, de aumento do emprego nos Estados Unidos Levarem o governo a aumentar a taxa de juros A gente pode ver uma queda Tanto no Bitcoin quanto nas criptomoedas Mas por que eu acredito que isso não vai acontecer? Como vocês sabem, os bancos dos Estados Unidos Já estão sofrendo muito Tivemos aí a quebra de diversos bancos Muito fortes lá fora E também outros bancos sendo comprados Por bancos maiores Isso acontece justamente Pela falta de dinheiro no mercado A falta de depósito nos bancos E a dificuldade que esses bancos têm agora Para sobreviver Eles estão sendo enforcados junto ao mercado Isso impede o governo dos Estados Unidos De conseguir realmente levar a taxa de juros É possível mais um aumento de 0,25% E depois é improvável que isso continue acontecendo Essa ação dos governos De subir taxa de juros De quebrar bancos Está forçando com que pessoas Retirem o seu dinheiro dos bancos Retirem o seu dinheiro da poupança Essa matéria que saiu ontem no G1 Explica isso no Brasil Retirada de recursos da poupança Supera 50 bilhões de reais No primeiro trimestre E bate recorde Revela o Banco Central Essa é a maior retirada líquida Para este período Desde o início da série histórica Em 1995 E essa notícia É ainda mais assustadora Quando a gente lembra Que a taxa de juros no Brasil Está no topo Ou seja É o maior incentivo possível Para as pessoas colocarem o seu dinheiro Dentro do banco Você recebe muitos juros Por deixar o seu dinheiro lá dentro E mesmo assim A gente está vendo a maior retirada Da poupança da história Com a taxa Selic Em 13,75% Nem isso é o suficiente Para fazer as pessoas Colocarem seu dinheiro no banco E mesmo retirando todo esse valor A população está extremamente endividada Como explica a matéria Indicadores mostram Que o endividamento da população Segue alto Segundo o Banco Central Ele soma 48,8% da renda Se com todo esse incentivo Do governo Taxa de juros lá no teto Acima de 13% Ao ano As pessoas retiram O seu dinheiro dos bancos O que acontecerá Caso o que o governo está buscando Saia do papel Ou seja Redução da taxa de juros Sim Ainda mais retiradas do banco Mais dinheiro entrando no mercado E se tem mais dinheiro no mercado A gente vai ter como contrapartida Preços de produtos mais caros Aquilo que eles chamam de inflação Não é inflação É consequência da inflação Mas que vai representar Aumento de preço Em produtos e serviços E aí O que diz o presidente sobre isso? Se a meta de inflação está errada Muda-se a meta Ou seja Se a meta de inflação É muito baixa 3%, 4% A gente muda a meta Bota a inflação em 10% Em 15% E problema resolvido Afinal Para ele Os juros em 13,75% É incompreensível Como assim? Por que teríamos Os juros tão altos? Talvez porque Mesmo com juros Nesse patamar As pessoas continuam Retirando dinheiro De bancos E se você acha Que esse é um problema Somente no Brasil Você está muito enganado Veja a postagem aqui Mostrando que Os bancos dos Estados Unidos Perderam quase 400 bilhões Em depósitos Em março Maior perda mensal Em depósitos Da história Dos Estados Unidos O gráfico Na tela Mostra para vocês Como as pessoas Estão retirando Dinheiro dos bancos Não somente no Brasil Como nos Estados Unidos Olha a diferença Dessa barra vermelha Em comparação As barras históricas Nos Estados Unidos As pessoas Estão deixando De confiar Nos bancos Mesmo com a taxa De juros Lá no teto Seria porque Elas estão sendo Roubadas Não somente Pela inflação Mas também Para pagar O quebra-quebra Bancário São pessoas Pagando As dívidas De bancos Bancos Que iriam Quebrar No livre mercado Mas que o governo Quer salvar Com seu dinheiro Se alguém Der ao seu próximo Dinheiro Ou objetos A guardar E isso For furtado Se for achado Ladrão Este pagará O dobro E se as pessoas Estão empobrecendo Estão ficando Mais endividadas Devido às ações Dos governos O que o governo Vai fazer? Será que ele vai cortar Os seus custos? Vai reduzir O seu gasto? Claro que não, né? Ele vai tentar Roubar mais Daqueles que ainda Tem alguma coisa Então a solução É que o governo Avalie a tributar Até 500 empresas Com super lucros Diz Haddad Isto Disse ele Não porque Tivesse cuidado Dos pobres Mas porque Era ladrão E tendo a bolsa Tirava o que nela Se lançava Então O empresário Que já paga Imposto Sobre Os trabalhadores Que ele emprega Ou seja Ele ajuda as pessoas E ele paga Imposto em cima Um imposto altíssimo Sobre o salário Do trabalhador Que já paga Imposto Sobre os serviços Que ele fornece Ajudando ao mercado Que já paga Imposto Sobre os produtos Que ele fornece Ao mercado Que já paga Imposto Sobre o lucro Obtido Com o seu trabalho Agora Ele tem que também Pagar o imposto Sobre o super lucro Se sobrou alguma coisa Depois de todo Esse pagamento De imposto Que ele fez A quem não produz nada Que é o Estado Ele também vai ter que pagar Mais um super lucro Que a gente não sabe Nem o que quer dizer Será que o incentivo É para esse empresário Produzir mais Ter mais empresas Gerar mais empregos Ou o contrário Ele simplesmente Pegar o dinheiro E colocar lá no banco Que está pagando Uma taxa de juros Altíssima O que vocês acham Que vai acontecer? Então vamos analisar Os dados Quem será Que está ganhando Tanto dinheiro Com o trabalho Das empresas Eu acredito Que sejam as pessoas Que mais trabalham Correto? Aquelas que mais Produzem dentro De uma empresa São as mais recompensadas Bom Segue para vocês A tabelinha De margem de lucro Dos setores Na economia Das empresas Na economia Versus A carga tributária Por setor Ou seja O lucro Do governo Que não faz Absolutamente Nada Além de taxar Empresas de serviços O lucro É de 18,6% Enquanto o governo Que nada fez Leva 23,1% Empresas ligadas A finanças Tem um lucro De 18,2% Enquanto o governo Que nada fez Leva 22,7% Empresas de saúde Que ajudam você A ter uma saúde melhor Elas levam 15,8% Enquanto o governo Leva 39,5% Se você reclama Do preço De remédios Ou de hospitais Ou de planos de saúde Saiba Que quem está Cobrando caro Por isso Não é o empresário É o governo Com quase 40% Energia Algo tão necessário Para a nossa sobrevivência E também Para a nossa evolução Como sociedade As empresas Ficam com 11,8% E o governo Com 45% Bens de consumo Sim Isso que você compra Aí no mercado Que é tão importante Para a sobrevivência Da sua família Essas empresas Malvadonas Ficam com 11,6% E o governo Com 44,8% Construção Certamente aqui O governo Quer te ajudar A ter uma moradia Não é mesmo? Bom As empresas De construção Ficam com 11,2% E o governo Com 13,9% Varejo 11% Para o empresário Malvadão 36% Para o governo Mineração 7% Para o empresário Malvadão 22% Para o governo Inclusive Se eu fosse Um empresário De mineração Eu simplesmente Fechava todas as empresas E botava esse dinheiro Lá no banco Para ganhar Mais de 13% Ao ano Com a taxa Selic Telecomunicação O empresário O empresário malvadão Está com incríveis 6% Enquanto o governo Está muito pobre Sem dinheiro Está com 47% De tudo Sendo assim Quem está Com super lucro Segundo o Haddad Será que é o empresário Ou é o governo dele E com tudo isso em mente Eu volto Para a primeira matéria Que eu trouxe Nesse vídeo E te pergunto Será que os investidores De criptomoedas As pessoas Que possuem Bitcoin Usam Bitcoin Como moeda Deveriam entregar O que possuem Para o Estado Para o governo Ah Esse 0,1% Dos investidores De criptomoedas Que estão declarando Já não me parece Ser tão pouco assim Talvez seja Gente demais Declarando o que possui Para o bandido Não cobiçarás A casa do teu próximo Nem coisa alguma Que lhe pertença Eu espero Que você tenha entendido A importância Do Bitcoin Na proteção Do seu dinheiro O bandido Está gordo O bandido Está cheio De dinheiro Mas a fome dele Não passa Ele quer cobrar mais E mais E mais Até que você Dependa Completamente Dele Esforcem-se Para ter uma vida Tranquila Cuidar dos seus Próprios negócios E trabalhar Com as próprias mãos Afim de que Não dependam De ninguém E é para te ajudar Na liberdade Que nesse aniversário De quatro anos Da Criptomaníacos Eu quero te dar Bitcoin Eu vou te dar Meio Bitcoin Mais de 70 mil reais No valor atual Para que você Comece a sua jornada Rumo à liberdade Não dependendo De terceiros O dinheiro de verdade É Bitcoin Não precisa pagar Nada É uma brincadeira Um rali de carteiras Você seleciona As moedas Que você mais gosta E se a sua carteira virtual Tiver o melhor desempenho Daqui a um ano Lá em abril De 2024 Eu te dou Meio Bitcoin Já são mais de 5 mil pessoas Participando Do rali de carteiras E se você ainda não está participando Corre Porque em breve Eu vou ter que fechar As inscrições O link para participar Está aqui na descrição Não custa nada Clica Coloca lá A sua carteirinha Coloca os ativos As criptomoedas E se você tiver O melhor desempenho Sua carteira Tiver o melhor desempenho Ao longo Desse ano Você vai ganhar Meio Bitcoin 50 milhões De satoshis Por hoje é só Muito obrigado E até a próxima